O que é que você está indo? 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 Split, split, fez o beijo que eu dei Pela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava lavando E agora lá em casa todo mundo vai saber O que é que eu dei dela fez barulho sem querer E aí, split, split, todo mundo olhou Ficou uma maluca com a muita gente E foi que ele é split, 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 split Fez um tapa que eu dei E o que é que eu dei dela Todo mundo olhou me condenando Só porque ele estava apanhando E agora lá em casa todo mundo vai saber ril 18 anos aima, vou me dar O que é que eu dei dela E agora lá em casa todo mundo vai saber Música 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 Música